Hello everybody! Hoje nós temos um tour pelo meu Planner Minimalista para 2023. Quem aqui viu ano passado, eu fiz um tour também pelo meu Planner, que é da mesma editora, a Gi, e que eu adorei, e esse ano eles fizeram, gente, um design assim lindo, que eu achei bem mais bonito, uma cor viva, cheia de flores, e ele é minimalista mesmo, fininho, super prático, que eu adorei. E a mensagem da capa deste ano é, todo dia faça algo para ser feliz. Planner com inspirações para uma vida organizada e próspera. O legal é que não vem o ano, mas vem o calendário de 2023, né, como no outro veio de 2022. Gente, é muito lindo, muito lindo. E aqui tem 2023 e 2024, vem esses dois calendários. Eu adoro para poder me organizar e vem o que eu quero que aconteça no meu ano. Então, vocês sabem que eu sou professora, também faço faculdade na UFBA, minha segunda graduação, eu preciso me organizar. Então, aqui tem o planejamento anual, eu já tenho novidades aí para os três primeiros anos. Janeiro, férias do trabalho, férias da faculdade e mudança de casa. Fevereiro, férias da faculdade ainda, início das aulas no trabalho. E março, início das aulas na faculdade. E aí, aos poucos, eu vou colocando as principais atividades. Minha vida literária em listas, como eu tenho outro caderno que eu faço as listas dos livros que eu leio, eu não usei muito essa parte, mas é bem legal para quem quer organizar, certo? Seus livros, roda da vida. Eu também não usei muito no outro, mas é bem legal que mostra a importância de se preocupar com cada dimensão da nossa vida. A gente não é só trabalho, a gente não é só escola, estudo, família, a gente é múltiplo, né? Aqui tem controle financeiro, eu não utilizei, mas eu acho super útil. E aqui vem as leituras do mês, as anotações, você pode colocar o mês dos objetivos com essa leitura. Aqui pode ser dividido um cronograma de leitura. Eu vou ver se eu divido com os 12 livros que eu quero ler agora em 2023. E vou mostrar para vocês como é que fica aqui o design dele quando começa a semana. Então, tem uma semana, um planejamento para cada semana do mês e sempre tem, gente, um dizer aqui literário ou filosófico. Então, de Vitor Hugo não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Eu achei, assim, de uma delicadeza, sabe? Ele é muito simples, ele é muito minimalista, mas ele é útil. Mas ele é útil, é prático. Aqui a gente tem Oscar Wilde. A vida não é nunca justa e talvez seja bom para quase todos nós, quem não seja. Bem interessante. Aqui tem minhas prioridades, metas da semana, o que pode melhorar. É bem legal. Eu geralmente coloco as listas de cada dia. Já me programo para a próxima semana. Olha o Marcel Pruxa aqui. A verdadeira beleza é tão particular, tão nova, que não é reconhecida como tal. Gente, é basicamente isso aqui que vai se repetindo em todas as semanas do ano. E aí, no finalzinho, deixa eu colocar aqui para vocês, é bem igual ao outro. A gente tem a parte de o que deu certo este ano, o que não devo repetir. Eu ainda vou preencher no meu outro. E desejos para o próximo ano, eu vou tentar fazer, assim, metas mais concretas. Não é que aí a gente consegue realizar melhor. E aqui há anotações que a gente pode fazer em relação ao ano que passou, planejamento para o ano vindouro. E, gente, ele é lindo, ele tem orelha, tem essa folha de guarda aqui linda, maravilhosa. Eu achei muito mimoso, gente. É um material muito bom, certo? O material é excelente e estou super animada já, porque ele vai ser um dos meus companheiros em 2023. Produtividade e serenidade, essa é a meta.